O Dica, parabéns pra você, é isso? Aniversário, aniversário O que? O Dica, parabéns pra você Não é bolo não, é almoço gente É almoço Tem que dar uma palinha O Abrão A gente vai agradecer ao Papai do Céu Que é o privilégio de a gente estar aqui reunido Eu deixo para a meditação de vocês Isaia 41 e 10 Não temas porque estou contigo Não te respondo Te respondo porque eu sou teu Deus Amém? Agora todos vão se juntar na palavra só Feliz Natal, viu? Feliz Natal Um, dois, três Feliz Natal Ó, falta só um ano aí Entre falar um ano O dia de hoje e o ano Ó, fala aí, fala aí, fala aí Não Hoje é 26 Dia 26 Dia 26 de 12 de 2021 O avançado volta logo Valeu, valeu Foi aqui lá no talco Já foi, já foi, já foi Já foi, já foi Já foi Já foi isso, foi como três dias atrás Júnior, tu é essa, né? O Júnior Aí é o louco, sério Júnior Ô, Júnior Essa bacia aí, Júnior Essa bacia aí É pra almoçar, Júnior É do Batocóxia Ô, família Ô, família Eu vou postar isso aqui, menina O que? É isso aí, bora Cortar o frango, vamos Ó, o frango tá bravo É pra pegar uma faga dessa Ó, é É 2021 Hoje é um domingo É o domingo, hoje é? Domingo É dia 26 Dia 26 Duas e? Uma e seis Uma e seis Da tarde É Vamos aqui com a família Santos Aqui tem pessoas mais ou menos Aqui não, a doutora Betinha Tinha uma tia uns 60 Mas o amor é a mesma coisa Entendeu? Eu fui bem recebido Eu acho que eu fui mais bem recebido Mais que hoje Do que antes Porque as pessoas não me conheciam E eu tô muito feliz aqui Hoje é um domingo Dia 26 Uma hora da tarde De dois mil Não De dois mil e vinte e um Hoje é no mês doce, tá? Natal foi ontem Aí eu vou almoçar O meu cunhado Ele tem pastinho Não foi fazer nada Tava trabalhando lá no SAMU Ficou vinte e quatro horas Em vez de descansar Ele tá aqui A soporte do SAMU E monta a lixa Ele só comia E você não me enxerga Fica junto Aqui, ó Viu? É simples Mas é de bom coração E umas? Vinte e bora Pessoas que não vieram Pessoas que não vieram Mó de saúde Rosana A grade E todos que eu não vou lembrar O domingo agora Só que eu não Não sei rolar Belia Belia Zé Também Falta O Dida Que tá em São Paulo Falta 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 Rosa E a Rosa O que aconteceu? Rosa É Tem mãe Tem 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 Falta o Crevison O Crevison aqui A gente tá viajando Crevison também Que é o filho da Rosa Rosélia 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 e a da outra lá, que é a minha irmã lá, de João Pessoa, Rosélia, Ferreira, tem Rosélia, Anitta de Fortaleza Anitta de Fortaleza também, que faltou aqui, faltou muita gente hoje, eu sei que o problema é de saúde, foi uma coisa de surpresa Anitta de Fortaleza, família Santa, é isso mesmo, meu irmão aqui, o Michel Elias, Paturi Vamo simbora Vem aqui, vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui É a Márcia É a Márcia, tá vendo, a Márcia veio Voce Vamo要er Sobrinha Fala com a minha sobrinha Pauliana 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 Sobrinha Ô tio, e essa aqui, quem é essa? Essa eu não conheço, deve ser filha do Paulo dos Santos, tá? É neta de quem ela? É neta de quem? Neta do almoço Richard, esse meu filho aqui É, irmãs que tem mais gente aqui Parece que o pessoal tá lá na frente Temos jogador na família, né? Aqui ó, essa Essa eu não conheço, mas eu vou apresentar aqui Elisandra Essa também deve ser Acho que uma vizinha aqui próxima Que é média E amanhã nós vai ter porto de galinhas Aí sim, né? Ó Êêêêêêê Mas com certeza Mas lá Ei, mas lá tem SAMU Hã? Tem SAMU lá? Tem SAMU, tem SAMU Só a casa É É O que é essa? Não sei Esse é o esposo dela Eu nem sei o mais o nome dele Augusto Eu nem perguntei Gente boa Filma lá mano Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ó Vocês querem comida É muito bom Chegando, cheguei Olha que a casa é grande A casa é grande, hein? Boa E lá Carina Olha Carina aqui olha Olha Ah Tauvinho Oi 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 Minha sobrinha Minha sobrinha Todo sobrinho aqui É tudo sobrinho É tudo sobrinho Fechou? Fechou, é nóis Fala aí Júnior Tamo juntos misturados né Júnior É nóis Vem a família aqui dentro né Sim Ô Júnior só pra ninguém esquecer Fala a data de hoje e o dia Hoje é dia 26 de 12 de 2021 Uma hora da tarde, deve ser 1h10 Mais ou menos hoje, vem aqui Júnior Chega aí, chega aí Aqui é outro sobrinho também Outro sobrinho aqui também Naquela outra lá Deu 80 e poucas pessoas Deu? Não, 60 60? É Cunhada Qual é o seu nome cunhada? Rosilene Rosilene é minha cunhada Pode chamar de Rose De Rose Ó Fechou então Agora eu vou comer Agora eu vou comer, tá gente? Eu vou comer, senão vocês vão comer tudo Se eu comer tudo aí eu vou ficar sem Vamos comer, vamos comer Bora, bora, bora Tamo juntos misturados, tchau, tchau obrigado Rosana, falta você minha querida, minha cunhada, tá? Fazendo Réveillão, veio? Veio não